Segundo ou da melhor forma do Flamengo, reforço desembarca no Rio de Janeiro e novo negócio é fechado. Vamos falar sobre isso, tem informação do Flamengo também nos Estados Unidos e várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí meu parceiro, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, esse ano é um milhão meu querido, é um milhão esse ano, vamos embora, vamos pra 900 mil, primeiro tem que bater 900 mil pra depois pensar no milhão, mas se inscreve, acionou o sino e deixa o like, belezinha? Então vem comigo Rubro Negro, vamos às notícias do Flamengo, mais uma vez, 5 e meia da manhã, tamo aí rapaziada, negócio é o seguinte, saiu aí às 4 horas da manhã, informação da jornalista Letícia Marques do Globosport.com, Flamengo prepara retorno ao Brasil com reforço na bagagem e saldo positivo na passagem pelos Estados Unidos. Tite vive últimos dias do time nos Estados Unidos com foco já na disputa do Campeonato Carioca, diretoria considera a passagem proveitosa para alavancar a marca, então na avaliação da diretoria do Flamengo, das pessoas do Flamengo, a passagem do Flamengo nos Estados Unidos foi um sucesso, treinamento normal, beleza? E o retorno está previsto pra amanhã, pra cidade de Belém do Pará, aonde no dia 31, na quarta-feira, o Flamengo enfrenta a equipe do Sampaio Correia, o Flamengo precisa vencer no Campeonato Carioca, o Flamengo no Carioca está na oitava colocação, meus amigos. Então assim, tudo bem, né? Tá ali dois pontos do G4, tem que estar no G4, é evidente que o Flamengo não pode ficar fora do G4, não acredito que o Flamengo vai ficar fora do G4, mas tem que vencer, tem que vencer, tem que vencer o Sampaio Correia, tem que vencer o Vaz, tem que vencer o Botafogo, tem que enfileirar vitórias a partir desse momento, meu querido. Tudo bem, é início de temporada, mas não estou sendo que o Flamengo quer ganhar, porque 2023 está aqui ainda, então vamos jogar com raça. O negócio é o seguinte, meu querido, segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, o Flamengo possui conversas com o staff do volante Eric Pulgar para uma renovação de contrato. Assim como foi feito ontem com o Fabrício Bruno, o Flamengo renovou com o Fabrício Bruno até 2028, ele tinha contrato com o Flamengo até 2025, o Flamengo estendeu por mais três anos o contrato do Fabrício Bruno, o Flamengo já quer se calçar em relação ao Pulgar. O Pulgar tem contrato com o Flamengo até o final do ano de 2027, e além de dar uma valorização salarial ao chileno, ao Pulgar, ele chega ao Pulgar com uma expectativa baixa, foi um jogador ali que muita gente até nem conhecia, eu conhecia, eu conhecia, mas muita gente não conhecia, muita gente me perguntando na época, quem é esse aí, é da seleção chilena, jogou lá na Fiorentina, enfim, passou por alguns clubes aí, e chegou no Flamengo sem grande expectativa, e chegou em baixa, ficou em baixa no Flamengo, não jogava bem, não tinha se ambientado ainda, e quando chega o Sampaoli, ele começa ali a se soltar mais, você vê que ele é um cara mais introvertido, ele se solta com o Sampaoli, que foi um cara que treinou ali na seleção do Chile, não tô falando que o Sampaoli foi um sucesso no Flamengo não, tá gente? Mas eu fiquei até com medo, ih, saiu o Sampaoli, que conheceu o cara, será que o Pulgar vai cair de nível? Não significa, eu não queria que o Sampaoli saísse, mas eu fiquei com esse receio, mas não, ele tá jogando bem com o Tite, jogou bem no ano passado, já iniciou o ano jogando bem, na minha opinião, tudo bem que são jogos ali irrelevantes, mas ele começou a brilhar com a camisa do Flamengo, então por isso que o Flamengo quer dar esse aumento salarial para o jogador. Aliás, só para não passar batido, tá gente? Ontem eu esqueci de passar para vocês, o Léo Pereira ontem completou 4 anos de Flamengo, e se não me falha a memória, o senhor Léo Pereira, ele faz aniversário no dia 31 de janeiro, é isso mesmo, ele faz 28 anos no dia 31 de janeiro, então vamos ficar atentos aí para dar parabéns para o Léo Pereira, mas de qualquer forma está aqui, mesmo que atrasado, 4 anos de Flamengo, não é Pacoco é 1, e eu esqueci de comentar ontem com vocês aí. Rapaziada, falar um negócio para vocês aqui, o nome do Flamengo não sai da boca do torcedor do Vasco, é um negócio impressionante, vou contar uma história para vocês aqui agora, tá? O Vasco jogou ontem, empatou com a equipe do Bangu por 2x2, tá? Foi empate, beleza? E aí, rapaz, os torcedores do Vasco lotaram as redes sociais falando que foi roubado, o nome do árbitro era Tarciso Pinheiro Caetano, e eles começaram a acusar que esse árbitro aí, Tarciso Pinheiro Caetano, teria roubado o Vasco, porque ele é torcedor do Flamengo. Agora veja, rapaz, vocês estão vendo aí? Olha esse torcedor do Vasco que falou. Esse juiz captou o jogo, é um mulambo e ferrou o Vasco. Tinha que torcer para os lixão lá da Gávea mesmo. Olha isso, rapaz. Como é que pode? O jogo é Vasco e Bangu, o cara tá falando do Flamengo. Aí, olha o outro aqui. Sério? A arbitragem do autodeclarado árbitro Tarciso Pinheiro Caetano foi uma das piores, mais bizarras e vergonhosas que eu já vi na vida. Ele deu 8 minutos de acréscimo por conta das incontáveis ceras que o Bangu fez. Vasco desempata nos acréscimos, ele vai lá e dá mais 3 minutos. Olha isso. Peguei um outro aqui. São posts isso aqui nas redes sociais, tá, gente? Que eu tô olhando de torcedores do Vasco. O Vasco foi assintosamente prejudicado pela arbitragem hoje. Aí tu vai buscar as redes sociais do árbitro em questão e o cara tem várias fotos com a camisa do Flamengo. Rapaz, é brincadeira, rapaz. Os caras empatam com o Bangu. E a culpa é que o árbitro é torcedor do Flamengo. Eles conseguem botar até no Vasco e Bangu que nem eu nem sabia que tinha jogo do Vasco. Os caras conseguem botar o Flamengo no meio. Como é que pode isso, rapaz? Mas não tem problema não. Tem Flamengo e Vasco. E o Flamengo tem que andar dentro do campo pra golear. Pra vencer com autoridade a equipe do Vasco. Aliás, o Vasco está solicitando que esse árbitro aí seja nunca mais... Escute. Nunca mais apite partidas do Vasco. Olha, até a instituição tá abraçando que o árbitro teria prejudicado o Vasco, né? Num jogo contra o Bangu. Como é que pode isso? Qual que é o interesse do árbitro em prejudicar o Vasco num jogo contra o Bangu no Carioca? Que ninguém tá nem aí. Só o torcedor do Vasco tá aí pro jogo. Rapaz, olha, cara. Mas eu te vejo, né? Pô, o Vasco, assim, é rival, a gente provoca, mas, pô, é uma instituição centenária, né, cara? Se reduzir a isso, reclamar de arbitrar... Olha, eu vou te contar a história, mas... Vamos lá, meus amigos. Ó, quem tá bolado com o Flamengo também é a torcida do Botafogo. Vocês sabem por quê? Porque o John Textor, né, que é o dono do Botafogo, publicou uma foto com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, no último jogo que o Flamengo teve com o Torno do City, e falou que tava torcendo pro Brasil. Quem era o Brasil em campo? Era o Flamengo. Ou seja, ele estava torcendo pro Flamengo. Ih, rapaz, torcedor do Botafogo pegou isso, compartilhou pra um lado, compartilhou pro outro. Tá absurdo! O cara é dono do Botafogo, tá torcendo, rapaz! O cara é investidor, rapaz. É claro que é relevante pra ele manter uma boa relação com o Flamengo. Você que tá aí torcendo do Botafogo, no momento de paixão, é óbvio que você vai ficar bravo com isso. Mas é óbvio também, ele pensa em números. É óbvio que ele vai querer manter boas relações com o Flamengo. Ele não tá nem aí. Se vão ficar bravo com ele, se não vão, se irem. Ele não tá nem aí. É essa a grande realidade. Só tô comentando que botaram o Flamengo no meio. Botou o Flamengo no meio, meu amigo? A gente vem aqui e comenta. Né? Aliás, informação sobre Gabigol, tá? Papo 10 pra vocês aqui agora. Agora saiu ontem, né? Mas eu já tinha publicado o vídeo da tarde. Eu falei, vou deixar pro vídeo pra amanhã. Informação importante. O Flamengo envia defesa de Gabigol em caso de tentativa de fraude do antidoping. O atacante foi denunciado em dezembro e o julgamento ainda não tem data marcada. Olha aí. Um dos representantes do Gabigol, nesse caso, é o advogado Bichara Neto, que defendeu o Paolo Guerreiro lá, quando ele foi suspenso, que é a situação do chá da seleção peruana, aquela coisa toda. E aí, tá aí, ó. A denúncia do Gabigol, o jogador do Flamengo vai responder por fraude ou tentativa de fraude parte do processo de controle. É previsto uma suspensão de até 4 anos em caso de condenação. Gabigol é acusado de dificultar a realização do exame antidoping, mesmo que tenha feito o exame testado negativo. Segundo o artigo, a atitude relatada pelos oficiais de coleta se encaixa como tentativa de fraude. Olha aí. Um dos relatos da denúncia diz respeito à demora do atacante para a realização do exame não cumprimento das instruções. À exceção de Gabigol, os jogadores do Flamengo fizeram o exame exatamente às 10 da manhã. Antes, né, do treino das 10 da manhã. O Gabigol, à época, publicou uma nota nas redes sociais falando Obrigado pelo apoio e principalmente por entenderem que há algum tempo tem acontecido notícias falsas sobre mim. Eu e minha família agradecemos o apoio e sabendo que Deus está no controle e nos livrando de todo o mal. O Flamengo também postou uma nota dizendo que o exame foi realizado, que o resultado deu negativo, que não está infringindo nada e coisa e tal. E a defesa do Flamengo arquivou imagens do CT Nindrubu, tá? Para comprovar, está aqui na matéria do GE, a defesa arquivou a imagem do CT Nindrubu, para comprovar, tá? Está aí, ó. A defesa anexou a imagem da Câmara de Segurança do Centro de Treinamento para corroborar a versão do atleta. Tomara que transcorra tudo bem e que o Gabigol não tome uma punição. Pelo menos eu estou torcendo para que isso aconteça. Vamos ver quando que vai sair o resultado desse julgamento. O documento foi enviado no prazo legal após o período de recesso do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. Agora será marcado o julgamento. Gabigol não corre risco de suspensão preventiva. Então ele não vai ser suspenso antes do julgamento, só depois do julgamento. E aí vocês vão ficar sabendo aqui e vou trazer a informação para vocês. Meus amigos, Davi Luiz e Pedro vestiram a camisa do Orlando Magic ontem e foram assistir o jogo da NBA contra a equipe do Phoenix Suns. Pois é, meus amigos. Teve jogo aí da NBA. O Pedro e o Davi Luiz estiveram presentes nessa partida. E o Orlando Magic venceu o Phoenix Suns por 113 a 98. Então pé quente aí o Davi Luiz e o Pedro também assistindo esse jogo da NBA. E o Pedro já tinha ido nesse jogo aí e agora também levou o Davi Luiz aí para assistir essa partida. Meu querido, informação do Vene Casagrande e dirigentes do Flamengo negam que o clube tenha feito proposta pelo meio campista, pelo volante Gregory do Inter Miami. Gente, eu já comentei aqui sobre o Gregory. Não acho que o Gregory é um mau jogador, mas também não acho que é um jogador à altura para jogar no elenco do Flamengo de hoje. O Gregory é um jogador que teve passagem pela equipe do Bahia, foi vendido ao Inter Miami, clube que joga o Lionel Messi. E saiu uma informação lá dos Estados Unidos que o Flamengo teria interesse na contratação do jogador. Dirigentes do Flamengo negaram essa informação e assim, gente, é o que o Tite falou na coletiva, né, minha rapaziada? Se for para trazer jogador, que se traga jogador do mais alto nível possível. O Gregory não é mau jogador, mas também não é no mais alto nível que o Flamengo. Mas não tô falando de De Bruyne, não tô falando dos volantes, não tô falando de Rodri, não tô falando disso. Tá, o De Bruyne é meia, mas também atua ali sem a bola. Mas não tô falando, tô falando de, por exemplo, um Delacruz que o Flamengo trouxe. Entendeu? Então, o Tite é bem enfático nas afirmações dele e ele tá certo, ele tá externando isso pra torcida. Ó, dá a dizer aqui. Se for pra trazer, que seja de alto nível. Já tá tirando dele ali pra se trazer uma contratação ruim. Não é culpa do Tite, porque o Tite já tá falando isso na entrevista coletiva. Acho até pra deixar claro pra torcida do Flamengo. Vamos lá. Informação do jornal A Bola de Portugal. Tem negócio fechado, tem grana entrando nos cofres do Flamengo. Praticamente fechado, quer dizer, tá aí, ó. O Porto tem praticamente fechada a contratação do zagueiro Otávio por um valor acima dos 10 milhões de euros, 53 milhões de reais. O Flamengo ainda tem 30% dos direitos econômicos do jogador, ou seja, assinando o contrato, o Flamengo terá direito a 3 milhões de euros. A gente já comentou sobre isso e agora avança mais ainda essa situação do Otávio e tem caraminguato, tem grana pintando no cofre do Flamengo. Então é isso aí. Tem que ser assim, grana pintando no cofre do Flamengo por todos os lados. Quanto mais grana tiver o Flamengo, melhor, porque o Flamengo vai no mercado e faz as devidas contratações que o Tite anda comentando nas entrevistas coletivas. Meus amigos, trazer a informação aqui agora pra vocês do Léo Ortiz, tá? Tá aqui, ó. O Flamengo, segundo o jornalista Vene Casagrande, está cada dia mais próximo de acertar a contratação do Léo Ortiz. Pessoas que acompanham o dia-a-dia do Bragantino afirmam, aí já é informação do Loredo, tá? Informação do Loredo agora. Pessoas que acompanham o dia-a-dia do Bragantino afirmam que o zagueiro já está até se despedindo de companheiros e funcionários da equipe do Red Bull Bragantino. E a expectativa, agora informação de bastidor, é que ainda, a expectativa é que ainda nessa semana tenha uma definição e se concretize a chegada do Léo Ortiz à cidade do Rio de Janeiro, se concretize essa negociação. O Tite está cobrando. O Tite, que é um zagueiro que constrói jogadas e é o estilo de jogo do Léo Ortiz, a gente vê como o Flamengo sofre ali na questão da saída de bola. E, ao que tudo indica, tá? Nessa semana deve ter uma definição, então, segundo o de pé direito e a gente vai atualizando vocês aí a situação do Léo Ortiz. O Loredo, tá? Pra quem não sabe, eu já até comentei em outros vídeos, é um jornalista local lá de Bragança Paulista, sabe tudo de Bragantino, sabe tudo que é informação e traz aí essa informação, beleza? Meu querido, vamos avançando. Quem já desembarcou na cidade do Rio de Janeiro foi o lateral uruguaio Matias Vinha, meu parceiro. Tá aí, informação do Avene Casagrande. O novo reforço do Flamengo lateral Matias Vinha desembarcou ontem, no domingo, na cidade do Rio de Janeiro. O jogador vai adiantar alguns detalhes na cidade para continuar o trabalho de transição física no Ninho, enquanto o elenco chega, na verdade, só chega, só retorna ao Rio de Janeiro, o elenco do Flamengo, na quinta-feira. Retorna ao Brasil, é o que eu falei, no dia 30. Na terça-feira, no caso amanhã, mais conhecido como amanhã. Retorna ao Brasil, joga em Belém do Pará. Na quinta-feira, no dia 1º, o Flamengo está de volta à cidade do Rio de Janeiro. Tá aqui a delegação viajará de Orlando direto para Belém, local do duelo contra o Sampaio Corrêa. Mas o Vinha já está aqui no Brasil. Ele só teve uma passagem lá para o Orlando mais por questões de marketing, para assinar contrato, já se entrosar ali e conversar com seus novos companheiros de equipe, posar para aquela foto maravilhosa lá dos Uruguais, com a bandeira do Uruguai. O Flamengo fazia o anúncio. Ele estava lá na Europa, então tudo bem. Dá uma passada lá nos Estados Unidos, vai lá fazer as fotos, vai lá fazer o marketing. Chegou a ir a campo, mas não treinar junto do elenco. Mas foi mais uma questão de marketing. O jogador está com uma situaçãozinha de transição. Ele está saindo do período de lesão e retornando aos gramados. Inclusive, por isso que ele foi solicitado que voltasse para o Rio de Janeiro. Arrumar de vez questões burocráticas, mudança. Está saindo da Europa, está vindo morar no Brasil de novo, uma cidade nova. Rio de Janeiro, morava em São Paulo quando estava aqui no Brasil. Aquela situação toda, enfim. Mas ele já está de volta, já está na cidade do Rio de Janeiro. E agora vamos aguardar o time do Flamengo chegar para jogar contra a equipe do Sampaio Correia. E foi o que eu falei. Tem que ganhar, rapaziada. São oito... O Flamengo é o oitavo colocado. Sem tempestade em copo d'água. Mas olha, o olho é berro e vamos seguir em frente. Meu querido, esse ano é o ano do milhão. Você tem que se inscrever. Você tem que dar aquela moral. Se inscreve aí, aciona o sino, deixa o seu like e me segue nas outras redes. Beleza? Tamo juntão. Saudações, Brasileiros.